Salmo 30 Dou todo o crédito a ti, ó Eterno. Tu me tiraste daquela confusão. Não permitiste que meus inimigos tripudiassem sobre mim. Ó Eterno, meu Deus, eu gritei por socorro e tu me livraste. Tu me tiraste da sepultura. Deste-me outra chance, quando eu já estava liquidado. Todos vocês, ó santos, cantem de coração ao Eterno. Agradeçam a Ele pessoalmente. Ele se ira de vez em quando, mas na sua história há somente amor. As noites em que seus olhos choram abrem caminho para dias de risadas. Quando as coisas estavam indo às mil maravilhas, exultei. Consegui! Sou o favorito do Eterno. Ele me tornou o mais importante da região. Então, desviaste teu olhar e me despedacei. Mas clamei a ti, ó Eterno. Apresentei meu caso diante de ti. Poderás me vender com lucro quando eu morrer? Pretendes me leiloar numa liquidação? Quando voltar o pó ao pó, minhas canções e histórias a respeito de ti já não encontrarão mercado. Então, ouve e se bondoso. Livra-me desta situação. E foi o que fizeste. Transformaste meu lamento selvagem em dança alegre. Arrancaste meu lamento e me enfeitaste com flores do campo. Não consigo ficar quieto perto de ti. Estou a ponto de explodir com uma canção. Ó Eterno meu Deus, nunca vou te agradecer o bastante.